Eu não parei com ela, acredito eu. Como músico, você achou que em algum momento, pelo amor de Deus, gente, apaga tudo isso aí, não quero ver site de fofoca, porque isso aí só me prejudica, isso aí não traz nada de benéfico pra você, imagino o seu desespero quando você tomou conhecimento disso. Aí que tá, Bruno, quando a gente faz as coisas, a gente tem a verdade, não tem problema, tudo bem que uma mentira contada várias vezes se torna a verdade, mas agora, tá indo pra outro departamento, isso tudo que ela fez, a mãe dela fez. Você vai processá-la? Tá, é no seu direito, vai acionar a esfera judicial. Não sei, vou dormir hoje, se amanhã eu acordar um pouco mais estressado, dependendo das postagens das pessoas, eu tomo uma decisão. Só que a Bia, ah, vamos lá fazer corpo de delito, como é que pode? Pô, o pai dela falar, eu não preciso falar, porque se eu falar, ninguém vai, pô, também ele vai falar que... Se ele agrediu, se ele agrediu, então, Bruno, eu deixo falar, quem tá aqui, daqui a dois, três anos, quatro anos, vai tá entendendo na escola, ou qualquer lugar que ele esteja, ele vai ver a verdade, o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar, não me interessa, tanto é que já há um ano atrás, eu já processei essa senhora, essa pessoa, e ela já foi declarada, ela tem que me pagar, mas não me paga, não sei por quê, por qual motivo. Ela te deve 10 mil reais, é isso? Então, eu falei com o meu advogado ontem, cara, ele me falou que eram 13. 13 mil, mas foi um empréstimo, foi o que esse dinheiro? E se você puder falar, obviamente. Não, é de causa... Processo. É, exatamente, do processo, é. Mas qualquer coisa também é um empréstimo pra ela, se ela precisar, não tá falando, graças a Deus. Não, tá devendo, tem que pagar, né, se o juiz...